A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a nossa casinha para hoje A CIDADE NO BRASIL Santinês no estado do Paraná E Campindilus Nas margens do rio Paranapanema Aqui vai ser uma jantinha Ficamos na beira do rio Eu só navegando 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 Aqui tem uma rampa Pode pescar O lugar aqui é muito bonito O atendimento Dos donos que moram aqui na propriedade O seu Wilson A esposa dele É um espetáculo São muitas São campistas também Conhecem a vida de campista Eles viajam muito também Eles receberam nós aqui Espetacularmente bem A gente está muito à vontade aqui O lugar é muito bonito Muito lindo É um lugar para descansar mesmo E a gente está aqui para isso E saber Que a gente não está velho Para fazer Camping Não existe idade Desde que tenha saúde Tenha boa vontade Melhor que ficar em casa Se queixando da vida Olha lá Olha lá na net Olha aí Olha lá que beleza O chimarrãozinho Bem sentado Bem sentado Sombra Da beira do rio Bem sentadinho Olha que beleza E o que vocês acharam Da nossa casinha O que vocês acharam Você vai acompanhar nós Para muitos Dias de camping Nossa companheira Vamos lá Aqui dentro A bagunça Colchãozinho Da quechua Esse é da Náutica Térmico A barraca É Bem escurinha Acho que vai ser Um bom equipamento Para nós passar uns dias Aqui Santo Inês Estado do Paraná Hoje é dia Vinte e Vinte Vem quantia que é hoje Vem aí Vem aí De dois mil e vinte e dois Camping Do Dilos Dilos Camping Santo Inês No Estado do Paraná Nas margens Do rio Paranapanema Água represada Um lugar muito bonito Vamos passar Alguns dias aqui Olha a nossa morada Aqui Grande abraço A todos Se gostarem De campismo Se gostarem Dos nossos vídeos Dê um like Se inscreva No nosso canal Grande abraço A todos Bom final de semana Tchau